Fala gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender os acordes maiores e também uma denominação dada aos acordes que nós chamamos de cifras. Os acordes maiores são formados por três notas e essa formação é chamada de tríade. Num próximo vídeo nós vamos nos aprofundar na formação dos acordes e entender as notas que formam eles. No vídeo de hoje nós vamos conhecer os desenhos dos acordes, a formação dos dedos e onde que eles estão no braço do instrumento. Primeiro vamos entender as cifras que nada mais são do que letras do alfabeto que são usadas para denominar os acordes. Os acordes maiores são Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior e Si maior que seguem aquela mesma ordem das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O Dó maior é representado pela letra C, o Ré maior representado pela letra D, o Mi maior representado pela letra E, Fá maior pela letra F, Sol maior pela letra G, Lá maior pela letra A e Si maior pela letra B. É legal nós irmos nos acostumando com as cifras porque vai ser uma linguagem musical que a gente vai usar para sempre. Agora que nós já conhecemos as cifras, vamos para os desenhos dos acordes. Começando pelo Dó maior. O dedo 3 é na corda 1, casa 2, o dedo 1 na corda 2, casa 1 e o dedo 2 na corda 4, casa 2. A corda 3 fica solta. Esse é o som do Dó maior. O Dó maior, o dedo 4 na corda 1, casa 4. O dedo 2 na corda 2, casa 3. O dedo 1 na corda 3, casa 2. E o dedo 3 na corda 4, casa 4. Agora o Mi maior. O dedo 3 na corda 1, casa 2. O dedo 1 na corda 3, casa 1. E o dedo 2 na corda 4, casa 2. A segunda corda fica solta. O Fá maior, o dedo 4 na corda 1, casa 3. O dedo 1 na corda 2, casa 1. O dedo 2 na corda 3, casa 2. E o dedo 3 na corda 4, casa 3. O Sol maior, o dedo 4 na corda 1, casa 5. O dedo 1 na corda 2, casa 3. O dedo 2 na corda 3, casa 4. E o dedo 3 na corda 4, casa 5. O Lá maior, é uma pestana na casa 2. Ou seja, o dedo indicador, apertando todas as cordas na casa 2. Para fazer a pestana, a gente muda um pouco a nossa mão esquerda. Todas as cordas vão ser apertadas por um dedo só. E o dedão, ele vai fazer uma pressão contrária atrás. Então a gente muda a maneira de pegar no braço do instrumento. Para poder ficar com o som limpo e todas as notas fluírem. E o Si maior, é uma pestana na casa 4. Bom, nós aprendemos os desenhos e a formação dos dedos dos 7 acordes maiores. Mas se a gente reparar bem, são 3 desenhos que se repetem. Lá maior e Si maior Tem o mesmo desenho. A gente monta da mesma maneira, só que em casas diferentes. Mi maior, Fá maior e Sol maior Também tem o mesmo desenho. A diferença é que por ter corda solta, o Mi a gente acaba mudando a formação dos dedos. Mas é como se eu tivesse feito isso. O Fá maior Voltado uma casa Mi maior Para eu não ficar com essa formação dos dedos, eu monto uma formação mais confortável. Mas o desenho é o mesmo, como mostra na imagem aqui embaixo. No caso do Dó maior e do Ré maior, é a mesma coisa. Ré maior E Dó maior E é como se eu tivesse feito isso. Ré maior E voltado duas casas para fazer o Dó maior Aí a situação é a mesma. Para eu montar uma formação mais confortável da minha mão esquerda, eu mudo a posição dos meus dedos. Mas o desenho do acorde acaba sendo o mesmo, em casas diferentes. E a gente muda a formação dos dedos por conta da corda solta. Então a gente pode concluir que são três formações básicas de acordes maiores, que consequentemente, vão servir para todos eles. Sendo assim, todos os acordes maiores vão ter três formações distribuídas no braço inteiro do cavaquinho. A gente ainda não falou da formação dos acordes, nem das notas que compõem os acordes. Mas a gente já pode ver um exemplo para ter uma ideia em Dó maior dessas três possibilidades no braço do instrumento. Então, por exemplo, a gente tem Dó maior com o dedo dois, aqui na segunda casa, nessa formação. Com a pestana na quinta casa. E aqui com o dedo três na décima casa. Esses três acordes são Dó maior, mas em três posições diferentes. Na aula sobre formação de acorde, nós vamos nos aprofundar nesse assunto e aprender a localizar essas três possibilidades no braço inteiro do instrumento e em todas as tonalidades. Ou seja, em Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior e Si maior. E aí, gostou da aula? Então, continue acompanhando aqui nas redes sociais do Guri. Acompanhe os próximos vídeos para a gente dar continuidade nesse assunto. Até mais! Acompanhe os próximos vídeos para a gente dar um vídeo.